Tá certo, então, professor. Depois eu te ligo, então. Tô pegado hoje aqui, tá? Dá licença, desculpa. Amigo, eu fui assaltado aqui agora. Acabei de ser assaltado ali, policial. Dá licença. Se a gente for lá agora, a gente ainda pega. Amigo, calma. Respira. Tá certo? Conta aí como é que foi essa história. Eu tava andando na rua, falando no telefone com a minha namorada, meio distraído. O cara correu, pegou meu celular. Ele tava armado. Calma, onde é que foi isso? Foi na Siqueira Campos, ali atrás, do estacionamento. Calma, foi Siqueira Campos. Tá certo. Como é que era o elemento? Mais ou menos nessa altura, magro, é... Negro? Não. Preto, negro? Oi? Ele... Negão? Negãozão? Não. O criolão, assim? Não, não era branco. Então, neguinho. Não. Ele tinha raça ruim, de sinal. Não, a pessoa branca. Ele era branco. Branco? É. Como é que era o preto que tava com ele? Que preto que tava com ele? Não tinha um preto com ele, não? Não tinha nenhum preto com ele. A pessoa tava só. Um branco sozinho assaltou. Não tinha um preto do outro lado da rua, não? Esperando ele? Não, não sei. Eu não vi. Eu tava... Eu tava falando no telefone. Você sabe me dizer se esse elemento tinha alguma descendência africana? Eu... Eu não fui jantar com ele. Eu fui assaltado por ele. Uma avó preta, não? Tia-avó? Não sei. Todos nós brasileiros temos descendência. Sim. É... Tá bom. Como é que era o rosto do elemento? Ele tinha um rosto fino, assim, com... Tinha uma cicatriz, acho que aqui, assim, mas nada muito característico. E o cabelo era o quê? Rastafari, dreadlock... Não, não tinha dread nenhum. Era black power. Tzarará. Não, não era tzarará. Era cabelo... Tererê. Não era cabelo curto. Tipo Tiaguinho. Não curto, tipo uma pessoa branca de cabelo curto. Eu tenho cabelo curto. Tá bom, pai, vamos fazer o seguinte. Como é que esse albino tava vestido, então? Bermuda e camiseta branca. Branca. Camiseta, tava escrito Holodum. Desculpa. Não? Essa pergunta não faz sentido nenhum. Amigo, vamos lá. Deixa você me dizer o que o Coriamento tava fazendo antes de assaltar você. Tava tocando pagode numa roda, tava jogando capoeira. Desculpa, oficial Peçanha. Eu não... Com todo respeito, eu... O senhor tá pintando uma caricatura num cidadão afrodescendente que não tem a menor graça. Cidadão, o senhor tá me atrapalhando aqui no exercício da minha função. O senhor quer que eu pegue o elemento ou o senhor quer que eu não pegue o elemento? Sim, senhor. Se o senhor quer que eu pegue o elemento, o senhor tem que responder e se ater às minhas perguntas. Correto? Muito bem. Se o senhor tivesse que dar um nome pro elemento, seria Zulu, Jamal ou Denzel? Desculpa. O senhor, de novo, tá sendo preconceituoso. Eu tô lhe dizendo que ele era branco. O senhor tá me dizendo aqui que era branco. Sim, uma pessoa branca. Uma pessoa alva. Uma pessoa branca. Então fica tranquilo que ele vai te devolver esse negócio aí. Tava na plateia do Esquenta? Tava não, senhor. Tava na plateia do Esquenta, não? Tava não, senhor. Basta no estúdio I, senhor. Hã? Basta no estúdio I, senhor. Estúdio I? Sim, senhor. Ah, tá bom. Vamos lá. Qual é teu time? Fluminense, senhor. Tu gosta de futebol? Gosto, senhor. Tu é Fluminense. Fluminense? Canta o hino. Porra nenhuma, filha da puta. Quanta corda de capoeira? Que quanta corda? Faça capoeira não, senhor. Faça esgrima, senhor. Esgrima? Filha da puta. Esgrima, caralho.